RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos resolver um exemplo sobre o cálculo da entalpia de uma reação através da entalpia de ligação. Sabendo disso, é bom relembrar que sempre que a gente quiser estimar a variação de entalpia padrão de uma reação química, nós podemos usar as entalpias de ligação. Neste vídeo, vamos usar as entalpias de ligação para estimar a entalpia de combustão do etanol. Olhando para a nossa equação balanceada, temos 1 mol de etanol reagindo com 3 mols de gás oxigênio para produzir 2 mols de dióxido de carbono e 3 mols de água no estado gasoso. Para encontrar a variação de entalpia padrão para essa reação química, precisamos somar as entalpias das ligações que foram quebradas e, disso, a gente vai subtrair o somatório das entalpias de ligação das ligações que são formadas nessa reação química. Para descobrir quais ligações são quebradas e quais ligações são formadas, é útil observar as estruturas de pontos de nossas moléculas. Sabendo disso, vamos começar com a molécula de etanol. Inicialmente, vamos abordar esse problema como se a gente estivesse quebrando todas as ligações dessa molécula e também não vamos nos preocupar com as unidades de medida. A gente vai se preocupar com isso depois, ok? Olhando para essa molécula de etanol, precisamos quebrar uma ligação carbono-carbono. Então, vamos seguir em frente e escrever isso aqui. No momento, estamos somando as entalpias das ligações que foram quebradas. Portanto, temos uma ligação carbono-carbono. Então, vamos escrever aqui a entalpia de ligação para uma ligação carbono-carbono. Em seguida, temos cinco ligações carbono-hidrogênio, que precisamos quebrar também. Então, vamos escrever aqui um 5, e isso vezes a entalpia de ligação de uma ligação carbono-hidrogênio. Agora, temos que quebrar uma ligação simples carbono-oxigênio. Assim, colocamos aqui o 1 vezes a entalpia de ligação para uma ligação simples carbono-oxigênio. Para essa molécula de etanol, também temos uma ligação simples oxigênio-hidrogênio. Então, vamos colocar aqui 1 vezes a entalpia de ligação para uma ligação simples de oxigênio-hidrogênio. Vimos na equação balanceada que o mol de etanol reage com 3 mols de oxigênio gasoso. Então, para representar os 3 mols de gás oxigênio, eu desenhei aqui 3 moléculas de O₂. E podemos ver em cada molécula de O₂ que há uma ligação dupla oxigênio-oxigênio. Portanto, precisamos quebrar três ligações duplas de oxigênio-oxigênio. Então, vamos somar aqui 3 vezes uma entalpia de ligação de uma ligação dupla oxigênio-oxigênio. Já temos aqui a soma das entalpias de ligação para todas as ligações que precisam ser quebradas. E é preciso energia para quebrar uma ligação. Portanto, a soma das entalpias de ligação das ligações quebradas vai ter um valor positivo. E uma vez que é necessário energia para quebrar as ligações, a energia é emitida quando as ligações são formadas. Sabendo disso, vamos somar as entalpias de ligação das ligações que são formadas. E observe que temos esse sinal negativo aqui, porque, como eu disse, essa energia é liberada. Então, vamos colocar um sinal de menos aqui e colocar aqui também um colchete, porque vamos somar as entalpias das ligações que são formadas. Em nossa equação balanceada, formamos 2 mols de dióxido de carbono. Então, para representar esses 2 mols aqui, eu desenhei duas moléculas de CO₂. E podemos ver aqui que, em cada molécula de CO₂, vamos formar duas ligações duplas carbono-oxigênio. Então, isso aqui vai dar um total de 4 ligações duplas carbono-oxigênio. Então, a gente vai colocar aqui 4 vezes a entalpia de ligação da ligação dupla carbono-oxigênio. Também formamos 3 mols de H₂O. E em cada molécula de água desenhada aqui, formamos duas ligações simples de oxigênio-hidrogênio. E como temos 3 mols, temos um total de 6 ligações simples de oxigênio-hidrogênio. Então, vamos adicionar aqui 6 vezes a entalpia de ligação de uma ligação simples de oxigênio-hidrogênio. A próxima etapa a ser feita é pesquisar as entalpias de ligação de todas essas ligações diferentes aqui. Por exemplo, a entalpia de ligação para uma ligação simples carbono-carbono é de cerca de 348 kJ por mol. Você pode ver um valor diferente se olhar em um livro diferente. No entanto, vamos usar 348 kJ por mol para o nosso cálculo. E vamos multiplicar isso por 1 mol de ligações simples carbono-carbono. Em seguida, procuramos a entalpia de ligação para a nossa ligação simples carbono-hidrogênio. E isso tem um valor próximo de 413 kJ por mol de ligações carbono-hidrogênio. E claro, não se esqueça que estamos multiplicando isso aqui por 5. Aí, a gente continua fazendo isso com todo o restante do somatório das entalpias de ligação das ligações quebradas. Ao fazer isso, encontramos um valor igual a 4.719 kJ positivo. Em seguida, fazemos o mesmo para as entalpias de ligação das ligações formadas. Bem, a entalpia de ligação para a nossa ligação dupla carbono-oxigênio é 799 kJ por mol, e multiplicamos isso por 4. A entalpia de ligação para uma ligação simples de oxigênio-hidrogênio é de 463 kJ por mol, e aí multiplicamos isso por 6. Quando a gente soma os dois valores, vamos encontrar um valor igual a 5.974. Portanto, a variação de entalpia padrão para a nossa reação química é 4.719 positivo menos 5.974, que é igual a menos 1.255 kJ. Observe que encontramos um valor negativo para a variação de entalpia. Isso significa que a combustão do etanol é uma reação exotérmica, e que 1.255 kJ de energia são liberados na combustão de 1 mol de etanol. Observe também que a soma das entalpias das ligações formadas, que é 5.974, é maior do que a soma das entalpias das ligações quebradas, que é 4.719. E como estamos subtraindo um número maior de um número menor, a gente obtém esse sinal negativo para a variação de entalpia. Caso o somatório das entalpias de ligação das ligações que foram quebradas fosse maior que o somatório das entalpias de ligação das ligações que se formaram, teríamos encontrado um valor positivo para a variação de entalpia. E isso é o que acontece para uma reação endotérmica. A gente resolveu esse problema supondo que todas as ligações que desenhamos em nossas estruturas de pontos foram quebradas e todas as ligações que desenhamos nas estruturas de pontos foram formadas. No entanto, se a gente olhar atentamente para as estruturas de pontos, ou apenas olhar atentamente para o que escrevemos aqui, nós mostramos a quebra de uma ligação simples de oxigênio e hidrogênio aqui, e mostramos a formação de seis ligações simples de oxigênio e hidrogênio aqui. Sendo assim, a gente poderia ter cancelado uma dessas ligações simples de oxigênio e hidrogênio. Ao fazer isso, podemos cancelar aqui também. E ao invés de ter um 6 multiplicando essa entalpia de ligação, teremos um 5 vezes a entalpia de ligação de uma ligação simples de oxigênio e hidrogênio. Fazendo isso, nós ficaríamos com a mesma resposta de 1.255 kJ negativo. Portanto, se você olhar para as suas estruturas de pontos e você observar que tem a mesma coisa do lado dos reagentes e dos produtos, você não precisa mostrar a quebra e a formação dessa ligação. Fazendo isso, você pode tornar o problema um pouco mais curto, se quiser. Enfim, agora eu vou te mostrar como que obtemos nossa unidade de medida para a resposta final, que é o kJ. Voltando aqui, onde escrevemos 1 vezes 348, o 1 se refere à quebra de 1 mol de ligações simples carbono-carbono. E o 348 é, claro, a entalpia de ligação para uma ligação simples carbono-carbono. Ou seja, isso aqui é, na verdade, 348 kJ por 1 mol de ligações simples carbono-carbono. Quando você multiplica esses dois, os mols de ligações simples carbono-carbono se cancelam e isso dá a você 348 kJ. Então, é assim que acabamos com kJ como a unidade de medida para a resposta final. Mas também é muito comum a gente ver essa resposta com a unidade de medida sendo kJ por mol de reação. E kJ por mol de reação significa que é como a reação é escrita. Para a combustão de 1 mol de etanol, por exemplo, são liberados 1.255 kJ de energia. Para obter kJ por mol de reação como nossa unidade, podemos observar aqui o etanol em nossa equação balanceada. Repare que temos um coeficiente 1 antes do etanol. Sendo assim, estamos quebrando 1 mol de ligações simples carbono-carbono por 1 mol de reação. Portanto, podemos usar esse fator de conversão. E aí, quando multiplicamos isso, os mols de ligação simples carbono-carbono se cancelam e ficamos com 348 kJ por mol de reação. Enfim, eu espero que você tenha compreendido todas as ideias que conversamos aqui. E mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te espero para a próxima.